Eu vou me arrepender de estar gravando isso, eu tenho certeza. Aqui, vamos troll mundo, uma coisa bem legal, opções de mundo, seed para gerador de mundos, deixo em branco para uma seed aleatória, vou deixar um ponto, sobra de trollagem, gerar estruturas, sim, permitir cheats, sim, bom bônus, não sei, mas sim, concluído, sobrevivência, sim, criar novo mundo, sim, carregando fase, convertendo o mundo, caraca o mundo é ateu, velho, eita, onde é que a gente tá, velho, eu tô caindo? Por que tá tudo preto, mano? O que? Mano, que da hora, velho, Minecraft, eita, tem fogo ali já, eita, olha, tocha, botei no gráfico mínimo, então não estranha qualquer coisa quadrada no máximo, aí, caraca, velho, eita, quebrei a parada, ó, foi mal, como é que eu boto de volta? Eita, botei errado, ô, merda, quebra, quebra tocha também, tá de dia, não precisa de tocha, mano, tio, que merda é essa? Tem uma moeba aqui, velho, tem uma moeba gigante aqui, velho, peraí, tio, não vai passar não, a moeba, não vai passar, não, não vai passar a moeba, mano, minha madeira é infinita, Ah, eu tô no criativo, as coisas devem ser assim, mano, para a moeba, a moeba não vai passar, a moeba vai ficar presa, vou prender a moeba aqui, vou prender essa moeba, ô, vamos bater na moeba, dá pra bater na moeba do resíndio, velho, eita, veio três a moeba, mano, como assim, velho, caraca, tá cheio de moebini, cheio de moebini aqui, velho, tá, eu vou vir pra cá mais pra longe, que é pra gente construir umas paradinhas, não ficar muito perto daquela coisa ali, de a moeba, vamos botar essas coisas pra cá, isso daqui eu ainda sei, isso daqui eu sei, porque quem não sabe fazer isso aqui, né, vamos pegar uma espada, velho, olha, espada de ferro, diamante, caraca, diamante mais sete, velho, da made, olha, dá pra pegar um peitoral de diamante, deixei cair minha calça, é isso mesmo, destruir item, hum, vamos destruir, pá, matei, ai, que coisa, velho, que vontade de destruir, ah, vamos procurar um bloco bonito pra gente fazer nossa casa, vamos lá, que bloco feio, velho, vai ser dele mesmo que eu vou fazer a casa, vamos lá, vamos lá, vamos fazer, não, já sei, tem cavalo aqui, como é que eu faço pra ver onde é que tem bicho, tem uns pokébola, ah, não, isso aqui é pra botar bicho, cadê, tem cavalo, slime, slime, ghost, não, guest, bruxa, porco, aldeão, raw, raw se é cavalo, né, então, olha, dá pra botar armadura no cavalo, velho, não quero pegar copyright com a música não, velho, para com essa, eita, como assim, velho, ah, eu vi um negócio, é, isso aqui, será que eu tenho que usar isso aqui, na hora que eu quebrei ele, eu vi um novo, ah, eu subi no cavalo, velho, ai, caraca, eu subi no cavalo, mano, mano, anda, cavalo, pocotó, 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 deixa eu ficar aí, velho, para, deixa eu ficar, velho, cavalo mal, para, cavalo, acho que agora ele deixa, dá pra botar, hum, caraca, na moral, será que tem como eu me ver, peraí, vou aprender como é que se vê e já volto, aí, 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 aprendi como é que se vê, é, F5, caraca, velho, olha, mano, a gente tá combinando, velho, pera, tem que, tem que subir no cavalo, nossa, que bonito, vambora, cavadinho, pocotó, 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 come, cavalo, come, cavalo, come aqui, velho, será que ele come? Ah, eu dropei minha espada, velho, sai, sai, ai, que que drop, eu ia apertar W para andar, eu apertei Q, tá, então, já que a gente já aprendeu a jogar, a gente vai fazer uma coisinha bem legal aqui, a gente vai pegar isso aqui, que eu já peguei, né, não sei nem o que eu peguei de volta, a gente vai fazer uma casa para o cavalo, uma casa, basicamente, uma casa de comida, quem é que não quer ter uma casa de comida? Os cavalos podem ter também, vamos lá, o cavalo quer uma casa de comida para ele, ele vai ter uma cavala, 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 ele vai ter uma casa de comida para ele, então vamos lá, bom, vamos deixar um espaço aqui, que é para ele entrar, né, tchum, entrou, tem que ter cuidado para o cavalo não comer a casa dele também, né, ó, vamos deixar os cantos diferentes das paredes, que é para a gente diferenciar, certo? Errado, é para o cavalo não comer errado, vamos lá, não, cara, eu errei aqui, é para ficar bonitinho mesmo, mentira, não é para o cavalo comer errado, não, ô bosta, e aí, cavalinho, vamos lá para a sua casa, como é que eu faço para montar a gente, ah, tá, lembrei, aí, eu vou te botar aqui dentro, tá, vou te trancar, tá, estou apertando tudo errado, ah, Oi, cavalo, ele consegue pular, eu acho, a moeba do residente conseguia, por que que ele não consegue? Tá aqui, ó, o cavalo tá aqui, show, deixa eu ver se tem alguma, tem porta no jogo, tem porta, velho, tem porta aqui, mano, vou botar uma porta, duas portas, na verdade, oh, man, botei porta, ó, a casa do cavalo, tá vendo? Agora, do lado da casa do cavalo, vou fazer a minha casa, na verdade, vou fazer atrás, pronto, tá aí a minha casa e a casa do cavalo, tomara que o cavalo não coma a casa dele, não sei se ele come isso, olha, a gente pode fazer um piso, não quero ficar pisando na grama, é aqui, né, ah, quebrei a porta, tá, vamos lá, a gente vai quebrar aqui para a gente fazer o piso, eu não vou fazer o piso do cavalo, daquela coisa lá, porque eu não sei se ele come as coisas que ficam no chão, ele pode comer, então eu vou fazer o piso do cavalo de outra coisa, vamos lá, nossa, que bonito, né, velho, parece que eu tô numa prisão, dá para a gente fazer o piso do corredor também, né, para ficar bem bonitinho, então a gente vai fazer o piso do corredor assim, ó, já que aí, quebrei a merda da coisa aqui, já que a casa é mini do cavalo, a gente faz uma do cavalo e uma minha, aí vem uma do cavalo, uma do cavalo e a última é minha e minha, tá noitecendo, tá escuro, velho, mano, não quero que fique escuro, no vídeo vai ficar escuro, eu não quero que fique escuro, galera, vou dar uma pesquisada aqui na internet para ver se existe, porque eu vi lá no início do jogo, quando eu tava botando, que dá para botar cheat, e eu não sei se existe cheat para ficar de dia, então eu vou dar uma olhada lá e eu já volto. Galera, voltei, parece que é barra time 70, não, barra time 7, será que é junto? Barra time 7, 0, e aí, mudou? Não mudou nada, velho, ainda tá escuro pra caramba, barra time 7, ah, é barra, eu não botei, ah, droga, eu não botei barra, velho, nossa, fica de dia mesmo, ó, legal, eu não sabia que tinha trapaça pra GTA já, pra Minecraft, a gente tem que fazer um teto, será que chove aqui, hein, não sei, vamos fazer um teto, o que que a gente pode fazer o teto? Vamos fazer um teto de, hum, diamante, não precisa também ostentar assim, né, o teto do cavalo, vamos fazer de madeira, tá aqui, essa madeira bonita, não, não gostei dessa madeira, eu vou pegar essa madeira aqui, acho mais bonita, vamos lá, desce aqui, bota aqui, ó, aí, terminei a parte de cima, mas eu só vou continuar isso daqui no próximo vídeo, ou seja, eu vou fazer mais vídeos de Minecraft sim, o vídeo de Minecraft vai ser construído da minha casa e a casa do cavalo, é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e tá aparecendo os vídeos aí na tela pra você escolher e assistir, beleza galera, valeu, falou!